Carro Mendes de volta aqui ao bairro Ininiu, na verdade eu estou na Biralto Veículos, quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio, então vem pra Biralto Veículos, são duas lojas na cidade, esta aqui da rua Ininiu e a outra na rua Santa Catarina, ao lado do Bailão do Floresta, com ofertas imbatíveis para esta semana, bom dia Assunção! Bom dia Fábio, bom dia você também meu amigo cliente, não perca mais tempo, venha já pra nossa loja, traga seu carro, traga sua moto, você vai ter a melhor avaliação do mercado, também com o troco na troca, não esqueça, procura nossas lojas e você vai ter a melhor avaliação do mercado. E nesta semana um super desconto! Justamente, nesta semana com super desconto, você comprando seus carros aqui à vista ou com dinheiro em entrada, você tem dois mil reais, isso mesmo, eu falei dois mil reais de bônus na compra do seu veículo. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta da Biralto Veículos, eu tenho pra você este Citroën C3 Picasso, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o N2013 de 34 mil e oitocentos, por apenas 32 mil e oitocentos, eu disse, só 32 mil e oitocentos, olha só que coisa linda, vale a pena você vir para a Biralto Veículos. Agora, olha só a outra oferta, HB20, este é 1.0, é o modelo hatch completo, este é o modelo Foriu, ele é 2015 de 38 mil e oitocentos, por apenas 36 mil e oitocentos, eu disse, só 36 mil e oitocentos é dois, 2 mil reais de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Biralto Veículos. Mais uma super oferta, Peugeot 207, este é 1.4, é o XRS, o ano dele é 2012, é completasso, maravilhoso, de 25 mil e oitocentos, por 23 mil e oitocentos, eu disse, 23 mil e oitocentos, semana do super desconto, é dois mil reais de desconto no veículo, não dá para perder, vem para a Biralto Veículos. Mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma 1.8 LTZ, é câmbio automático, é o carro para a família, capacidade para sete lugares, o ano é 2015, está bem calçada de pneus, impecável, de 51 mil e oitocentos, por apenas 49 mil e oitocentos, eu disse, só 49 mil e oitocentos. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora e entra em contato agora com a equipe de vendas da Biralto Veículos. Agora, para fechar as ofertas da Biralto Veículos, nós preparamos para você esta EcoSport XRT 2.0, ele é completa, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2004, o ano é 2004, mas presta atenção, só rodou 75 mil quilômetros, apenas 75 mil quilômetros rodados, está maravilhosa, impecável, de 23 mil e oitocentos, por 19 mil e oitocentos, só 19 mil e oitocentos é 4, 4 mil regais de desconto, é um mega, é um hiper desconto, num veículo de ótima procedência, um veículo maravilhoso, Assunção. É verdade, este aí você vai comprar com um bônus duplo, né, são 4 mil reais. Mais um recado que eu tenho para mandar, você que está procurando um carro para trabalhar com Uber, vem aqui para a nossa loja, tenho excelentes opções para você. E você que quer vender seu carro, venha a Biralto Veículos, nós compramos o seu veículo, vem para cá, não perde mais tempo, porque as melhores ofertas estão aqui. Vem para a Biralto Veículos, vale a pena, são duas lojas na cidade, afinal de contas, aqui tem o seu próximo carro esperando por você.